As cervejeiras são eletrodomésticos que servem para manter latinhas, garrafas e barris de cerveja, ou da bebida de sua escolha, na temperatura ideal para consumo. Este eletrodoméstico é útil tanto para o uso doméstico quanto para o uso comercial, e pode ser aproveitado em diversas ocasiões. Por ser um produto tão versátil, existem inúmeros modelos de cervejeiras disponíveis no mercado. Características como a capacidade do produto, sua finalidade. As tecnologias e as funções extras que a cervejeira apresenta podem variar muito de acordo com o modelo, o que torna a escolha da melhor cervejeira uma tarefa complicada. Por isso preparamos uma lista com as 5 melhores cervejeiras de 2022. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista das 5 melhores cervejeiras de 2022. Em quinto lugar temos a cervejeira Titanium Consul. Para quem busca uma cervejeira com o melhor custo-benefício, a cervejeira Titanium, da Consul, é um ótimo produto. Ela é adequada para quem procura uma cervejeira moderna, que combine com todos os ambientes e tenha boa capacidade para gelar bebidas em eventos como festas e confraternizações em casa. O eletrodoméstico da Consul é compacto, mas apresenta um ótimo espaço interno. O produto tem uma super capacidade, ideal para deixar suas festas ou confraternizações sempre abastecidas. A cervejeira suporta até 75 latas, 37 garrafas, 18 garrafas de 1 litro ou até 5 barris de cerveja. As prateleiras desta cervejeira são ajustáveis, permitindo que você mude a configuração interna da cervejeira de acordo com as suas necessidades. A porta de vidro é ideal para a visualização interna do eletrodoméstico, sem precisar abrir a porta e alterar a temperatura interna. Através do painel de controle digital localizado na porta da cervejeira, você pode escolher entre 5 níveis de temperatura e adequar a cervejeira para o tipo de bebida que está sendo armazenada. Além disso, com este painel você consegue ativar ou desativar a iluminação interna e realizar o travamento das teclas. A cervejeira Titanium possui tecnologia Frost Free, sendo uma ótima opção para quem não quer preocupar com o acúmulo de placas de gelo. Em quarto lugar temos a cervejeira Blue Light 200 litros Porta Invertida Venax. Um produto recomendado para quem procura uma cervejeira de boa capacidade, que possa ser usada em ambientes comerciais ou em casa. Esta cervejeira possui um design muito elegante, com um puxador de alumínio cromado de longa extensão, moldura na cor preta na porta e acabamento em preto fosco. A porta de vidro duplo do produto, com abertura da direita para a esquerda, permite uma visualização completa da parte interna da cervejeira. E, para complementar o visual, a iluminação interna é feita com luzes de LED azul. Você pode controlar a temperatura desta cervejeira, através do controlador digital, localizado na parte frontal do produto. A cervejeira conta com quatro prateleiras removíveis e reguláveis, possibilitando que você adapte a configuração interna de acordo com os produtos que serão armazenados. Os pés frontais são reguláveis, os traseiros possuem rolete, facilitando a movimentação do eletrodoméstico. O volume líquido desta cervejeira é um ótimo atrativo para quem precisa de muito espaço, possuindo ao todo 209 litros. Em terceiro lugar temos a cervejeira Smart Beer Carbono Console. Se você busca uma cervejeira com tecnologia super avançada e muito prática, uma ótima escolha é a cervejeira Smart Beer Carbono, da Console. Este produto se destaca pelo seu aplicativo exclusivo, que permite que você controle tanto a temperatura quanto o estoque da sua cervejeira à distância, direto do seu smartphone. É possível ajustar a temperatura desta cervejeira em cinco níveis diferentes. O aplicativo da Console também pode enviar notificações push para o seu aparelho celular, avisando quando sua cerveja estiver acabando. Para isso, basta definir nas configurações do aplicativo qual o estoque mínimo de cerveja que você deseja. A Console disponibiliza também a opção de compra de cervejas pelo próprio aplicativo da Smart Beer Carbono. A cervejeira da Console possui um sistema de alarme para avisar caso você esqueça de fechar a porta do eletrodoméstico, ideal para preservar a temperatura adequada das bebidas. As prateleiras deste produto são removíveis, o que permite que você organize a cervejeira da forma que melhor lhe atende. A função Happy Hour é ideal para gelar as bebidas rapidamente, e manter a temperatura ideal, mesmo com a abertura frequente da porta. Além disso, a tecnologia Frost Free evita a formação de pedras de gelo, prolongando a vida útil deste eletrodoméstico. Em segundo lugar temos a cervejeira Painel White Touch on Glass Electrolux. A cervejeira Painel White Touch é um produto muito recomendado para quem gosta de ser um ótimo anfitrião, e procura uma cervejeira que traga o equilíbrio ideal, entre custo e desempenho. Esta cervejeira tem capacidade de 100 litros, é adequada para armazenar bebidas de diferentes tipos de embalagem. Além disso, o espaço interno com prateleiras bipartidas é super flexível. As prateleiras cromadas são removíveis, possibilitando uma melhor organização do interior da cervejeira. Você pode escolher entre 15 diferentes temperaturas disponíveis na cervejeira da Electrolux. A função Festa mantém a capacidade de refrigeração máxima por até 6 horas, garantindo a temperatura ideal das suas bebidas, durante todo o tempo dos seus eventos. Já a função Turbo tem capacidade de resfriar suas bebidas super rápido, levando apenas uma hora. O design deste produto não deixa a desejar. A porta de vidro permite que você visualize todo o interior da cervejeira, e fornece um visual elegante para o produto. A iluminação interna em LED é ativada ao abrir a porta ou através do painel exterior, garantindo visualização fácil e rápida dos itens no interior do equipamento. E em primeiro lugar temos a cervejeira Blue Light 330 Venax. Para quem busca a melhor cervejeira com melhor qualidade do mercado, a recomendação é a cervejeira Blue Light 330, da Venax. Se você procura um produto comercial adequado para deixar suas cervejas bem geladas na temperatura certa, o item da Venax não vai te decepcionar. Este belo eletrodoméstico da Venax, traz um design elegante em preto fosco, com gabinete externo revestido de aço e pintura eletrostática. A porta de vidro duplo transparente possui sistema de aquecimento desembaçador, garantindo uma perfeita visualização interna da cervejeira. A luz interna de LED azul ajudam a complementar o design moderno do produto. A capacidade interna deste produto é um aspecto de muito destaque. Ela apresenta volume líquido de 330 litros, consegue armazenar de forma segura e adequada inúmeros tipos de embalagens. Para garantir a acomodação de cada produto, as prateleiras desta cervejeira são removíveis, permitindo diferentes configurações internas de acordo com as suas necessidades. Esta cervejeira possui degelo automático, uma tecnologia super prática e eficiente para preservar a cervejeira e os produtos armazenados nela. Além disso, com o controlador de temperatura digital, você garante a temperatura certa das suas bebidas. Agora que você já conhece o ranking com as 5 melhores cervejeiras de 2022, com certeza vai ficar mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.